Os Estados Unidos da América retiraram os antigos rebeldes das forças revolucionárias da Colômbia da lista negra de organizações terroristas estrangeiras. O anúncio ocorre uns dias após o quinto aniversário do acordo histórico entre as Farc e o governo colombiano, que permitiu o regresso da paz ao país e o desarmamento dos guerrilheiros marxistas.